Tem pressão vendedora vindo diretamente para o mercado das altcoins. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que projetos você tem que estar de olho para não sentar na graxa de surpresa e, é claro, como você pode se preparar para esses eventos futuramente. Tudo isso logo após a vinheta. É rapidinho. Seja muito bem-vindo. Oficialmente você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário. Muito prazer, caso você não me conheça. E se você já conhece o nosso trabalho, você já sabe o que fazer. Solta aquele like logo de início. A gente retribui aqui com o nosso coração de FIB. E se é o seu primeiro vídeo, considere se inscrever para ficar por dentro de tudo o que importa no mercado cripto. E certamente é um mercado que vai impactar muito a sua vida daqui para frente. Então, no fim, se você o fizer, só agradece a gente depois. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Indo direto para o nosso ponto principal do vídeo de hoje, família. O rally das altcoins esfria enquanto enormes 650 milhões em tokens desbloqueiam o mercado criptográfico. E aí, eu não vou entrar aqui na matéria a fundo. Eu já vou resumir para você. Vou prestar esse serviço aqui de coração. E o que essa matéria traz é algo que acontece de tempos em tempos no mercado. E é uma movimentação que a gente tem como fazer um monitoramento. Então, apenas contextualizando, várias criptomoedas alternativas importantes, incluindo tokens nativos do DYDX, Optimism e SUI, caíram na segunda-feira à medida que o desbloqueio massivo de tokens pesava sobre os preços em meio a um dia geralmente negativo no mercado de criptografia mais amplo. E o que esse parágrafo está dizendo, resumidamente, é que quando você tem ali um desbloqueio de uma oferta de tokens, ou seja, a gente está colocando mais tokens daquele projeto dentro do mercado. Se a gente não tem uma demanda absorvendo essa nova oferta, naturalmente, a gente tem uma pressão negativa para o preço do ativo. Aí você pode pensar, pô, mas já rolou esse desbloqueio, Mário? O preço já caiu na segunda-feira? Bom, infelizmente, isso não pode ser dito para todos os projetos, porque tem projetos que, ao longo dessa semana, vão fazer um desbloqueio substancial. Então, a gente está no início de um possível problema de curto prazo. Eu não vou dizer que o projeto não presta, mas, sem dúvida, a gente vai ter uma pressão muito significativa e eu já vou te falar qual desses projetos aqui é o que mais me preocupa. Então, antes da gente entrar no token unlocks, até o momento, a Axelar caiu 10% nas últimas 24 horas, DYDX 7, Optimism 6 e a SUI despencou 8,8%. Bom, família, e qual é o pulo do gato aqui? Já no token unlocks, aqui na homepage, a gente pode ver que, nos próximos sete dias, quem encabeça a lista de preocupações, digamos assim, é a DYDX com 489 milhões, não é de tokens, mas em valor monetário, em valor de dólar, a gente vai ter uma liberação de quase 500 milhões de dólares nessa semana. Pois bem, o mercado da DYDX, hoje, é de 591 milhões. Então, a gente vai praticamente dobrar a quantidade de tokens no mercado à força, só para fins de comparação, eu não acredito que isso vá acontecer, mas para que fique claro esse cenário, se a gente tivesse um mercado ali, um market cap, hoje, de 500 milhões da DYDX, e a gente tem essa liberação de tokens, sem uma pressão compradora, ou seja, ninguém compra, nesse momento, token DYDX. O que aconteceria? A gente teria o preço despencando para metade, 1 dólar e 50 aproximadamente. A DYDX, na minha opinião, é uma plataforma de derivativos interessante, mas, sem dúvida alguma, essa liberação de 150 milhões de tokens, aqui é a quantidade de tokens, num valor aproximado de 481 milhões de dólares, num mercado que, basicamente, tem esse tamanho, na minha opinião, isso vai ser, sim, um fenômeno negativo. A gente tem grandes chances de ver o preço caindo, mesmo que seja no curto prazo. E o que mais me preocupa, a gente vê aqui, que esse unlock, ou seja, essa liberação de tokens no mercado, na sua maioria, tá, é para favorecer investidores, fundadores, conselheiros, sendo que, para desenvolvimento, e eu coloco aqui como desenvolvimento, porque a gente está falando de futuros empregados, ou seja, na minha opinião, isso aqui é uma possibilidade de expansão da plataforma, de atender melhor, de prestar um melhor serviço, a gente tem apenas 67 milhões, que é 11% do market cap. Mas, como eu disse, a gente vai ter algo em torno, tá, de quase 75% do market cap sendo liberado para bonificar essa parcela aqui de investidores. Então, família, direto e reto, a minha maior preocupação, tá, é a DYDX mesmo, por esse montante ser tão significativo no market cap atual dela. Mas a gente também tem aqui, por exemplo, a SUI, tá, que em 14 minutos, é isso mesmo? É, em 14 minutos, ela vai fazer uma liberação de 50 milhões. Não é um valor tão substancial, mas, ainda assim, como o market cap da SUI também não é tão grande, a gente tem aí 580 milhões aproximadamente, a gente está falando de 8%, quase 10% do market cap presente. Mais uma vez, não é tão preocupante quanto a DYDX, mas é uma relativa pressão, que, felizmente, se não for absorvida, também não acho que vai trazer ali grandes prejuízos, mas uma instabilidade, no máximo de curto prazo. Para fechar, família, a gente também tem citado ali na reportagem, a Optimism, como a gente pode ver aqui, só 2% desse supply vai ser despejado aí no mercado, ou seja, algo em torno de 41 milhões, é muito menos significativo do que 8% e até mesmo 84%. E a Immutable X, tá, em 2 dias, 7 horas e 14 minutos, vai ter uma liberação aí de 11 milhões. Nossa, 11 milhões é muita coisa! Mercado pequeno! Pois bem, é só 0,68%, a Immutable X, para minha surpresa, também não sabia, já tem 1,65 bi de market cap. E, aproveitando, já que a gente está falando, ela já tem hoje 64,7%, ou seja, mais de 50% da quantidade do supply máximo dela já tem em circulação. Isso é positivo para o longo prazo, quando a gente pensar esse tipo de movimento, desculpa, à frente. Só tomem cuidado, tá, vou fazer um alertinho aqui, que você pode fazer à sua disposição, de acordo à variação, nas últimas 24 horas, à disposição dos criptoativos aqui. E se você fizer a sua listagem, né, em ordem decrescente, em relação à quantidade de tokens que será emitido nos últimos 7 dias, você pode ter uma impressão errada, por exemplo, da Wild, que vai ter 55 milhões, ou seja, 19% do seu supply despejado em 7 dias, porém, esses 7 dias só vem daqui a 238 dias. Então, a gente tem que ficar em alerta para não confundir ali uma pressão vendedora de curto prazo com algo que, de fato, pode ter uma pressão, mas muito tempo à frente. Então, não é válido ali a gente ficar preocupado 200 dias na frente. E, família, aproveitando, já que a gente está falando de altcoins, de criptomoedas em geral, como vocês sabem, ou pelo menos alguns de vocês, a Bybit é a nossa parceira para trade. Seja spot, seja alavancagem, obviamente, se você souber o que está fazendo, é o local que a Liga Cripto E, se você quiser fazer parte, está mais convidado, tem um link aqui para você criar a sua conta no nosso Linktree. Outra coisa que também tem lá no nosso Linktree é o nosso curso, o Plano B, que está atualizado esse ano agora de 2023 e num precinho camarada de Black Friday até sexta-feira. Então, não dá mole, família? Já aproveita essa promoção para vir com uma base forte, assim como o Mengão, está agora fechado com a Denor. Brincadeiras à parte, só citando aqui o meu Mengão para lembrar que eu só tenho o time no futebol carioca aqui, Flamengo, no mercado das altcoins, o importante é lucro no bolso. E sempre bom pontuar, família, que estamos em Bitcoin Season ainda. Ou seja, a dominância do Bitcoin segue crescendo, encontrando suporte aqui na média de nove no semanal, que é bem importante para a gente continuar, né? Confirmar esse momento bullish e a minha tendência é a continuidade de crescimento da dominância do Bitcoin. Só para constar, família, eu vou dar aqui de lambuja de forma aberta as alterações do nosso índice aqui no Token Metrics. Então, para o curto prazo de trader, a gente tem novos projetos entrando aqui na sexta com a permanência ali de Games for a Living que hoje já fez 10% e no índex de investidor a gente tem a manutenção, acho que da maioria dos projetos, a Multiverse permanece aqui, eu lembro dela, Phantom, Doja Long, Mars, não sou grande fã, mas está aqui, a Caspa. De maneira geral, acho que a gente teve a manutenção dessa sexta aqui de investidor. Bom, família, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo um pouco mais enxuto e deixem aqui nos comentários dúvidas de vocês, não só sobre esse vídeo, mas também de projetos, enfim, dúvidas livres de maneira geral, só para que no próximo vídeo, na quinta-feira, no finalzinho dele, eu vou pegar dúvidas não só de membros, mas também dúvidas abertas e aí eu respondo para vocês aqui. Então, grande beijo, até a próxima, fui!